Alô, pessoal! Alô, Smelly It! No programa de hoje, nós vamos falar tudo o que você precisa saber para aumentar sua chance de sucesso na hora de manter corais SPS. Sério? Não acredito, mano! Nós já fizemos um vídeo com um panorama geral sobre esse tipo de coral naquela série de vídeos sobre soft, LPS e SPS. Mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, explicando a estrutura, os cuidados e o que fazer para manter os corais com saúde. Roda a vinheta! Música Antes de qualquer coisa, se você não tem ideia do que são corais SPS, do que são os oxantelas, não sabe muito sobre iluminação e não sabe o que é ter uma água de qualidade dentro do aquário, eu vou deixar na descrição do vídeo links dos vídeos que nós já fizemos sobre esses assuntos e que são fundamentais em entender se você quer ter sucesso com corais SPS. E assista esses vídeos com atenção, que eu te garanto que eles vão ser muito úteis para te ajudar, inclusive, a economizar dinheiro e ter animais saudáveis. Todo o conteúdo desse vídeo vai considerar que você já conhece esses assuntos. Ah, Léo, mas eu tô com preguiça de assistir esses vídeos. Então, boa sorte se fudando para tentar manter corais SPS com sucesso. Vamos começar falando um pouco da estrutura de um coral e que muita gente não tem muita ideia de como funciona. Música Olobionte É o quê? Calma, não se assusta com a palavra. Olobionte, numa explicação bastante simplificada, seria a soma de um hospedeiro e todos os pequenos organismos que fazem parte dele. Vamos lá. Você é um holobionte. O que você falou? Isso mesmo que você ouviu. O que você falou? Isso mesmo que você ouviu, velho. O que você falou? Isso mesmo que você ouviu. No seu corpo existe uma série de bactérias fundamentais para que você se mantenha vivo e saudável. Lembra do Yakult, Lactobacillus vivos? Pois é, você tem um monte de bactérias como as do sistema digestivo que fazem parte de você e são fundamentais para que você sobreviva. Ah, Léo, isso aqui é aula de medicina agora? Não, mas agora que você entendeu o conceito de holobionte, vamos voltar aos corais. Ah, já sei. Ele é um holobionte porque tem zochantelas. Hum, sim. Mas é muito mais do que isso. Dá uma olhadinha nessas imagens simplificadas da estrutura de um SPS. Você nota que além de tecido do pólipo e das zochantelas, bactérias e outros organismos como fungos, vírus e microalgas também fazem parte da composição do coral. Inclusive, parte dessa população é endolítica, ou seja, vive dentro do esqueleto do coral. Tudo isso é um microbioma, que é uma comunidade de micro-organismos que vivem em um ambiente específico. O coral e seu microbioma representam o holobionte. Algumas literaturas definem o coral como um hospedeiro holobionte associado aos seus micro-organismos simbióticos. Ah, mas pra que eu preciso saber disso? Pra você entender que a estrutura de um coral duro é muito mais complexa do que parece. E mesmo alguns corais sendo menos sensíveis do que outros, uma série de cuidados precisa ser tomada pra garantir a sua saúde e sobrevivência. Fazendo uma analogia com o ser humano, quando você come algo que não te faz bem e desregula a flora bacteriana do seu intestino, você vai passar um tempo na privada. Porque organismos que fazem parte do holobionte ser humano entraram em colapso. A diferença no caso dos corais é que muitas vezes esse tipo de situação pode custar a vida do bicho, principalmente quando se tratam de corais mais sensíveis como os SPS. Então uma série de cuidados precisa ser tomada desde o momento em que o coral chega da importação até o momento em que ele entra no aquário. Aliás, os cuidados no momento em que o coral chega são cruciais pra garantir que ele se mantenha saudável. A importadora Aquamundi, por exemplo, tem uma estrutura completa e eficiente pra garantir que a saúde dos corais não seja comprometida. Existe todo um procedimento de aclimatação, profilaxia, quarentena e manutenção de suas baterias pra garantir a saúde de todos os corais recebidos. E as condições dessas baterias são fundamentais. Elas precisam estar o mais próximo possível do que o coral tem na natureza no que diz respeito à iluminação, circulação, temperatura e qualidade da água. Uma bateria com condições ideais vai inclusive permitir o crescimento e coloração dos corais no período em que eles estiverem na importadora ou até mesmo nas lojas esperando um comprador. Então é bastante interessante ter pelo menos uma ideia da procedência e cuidados que foram tomados com os corais SPS antes de adquirí-los. Porque erros no processo de aclimatação ou manutenção de corais fora de ótimas condições podem comprometer a saúde do seu animal. É verdade. Agora vamos falar exatamente sobre essas condições extremamente necessárias pra se ter corais SPS saudáveis. O que seria uma iluminação de qualidade? Não sei. Seria a iluminação que oferece aos corais algo aproximado com o que eles encontram na natureza. Principalmente no que diz respeito a espectro e potência. Se você assistiu a nossa série de vídeos sobre iluminação já sabe que na verdade quem faz uso da luz são as oxantelas presentes no tecido do coral e que é importante atender as necessidades de espectro e intensidade pra que elas executem seu papel no animal. Você também aprendeu que existem diferentes tipos de oxantelas. Algumas se dão melhor com uma potência mais baixa e outras com potências mais altas. Acróporas de fundo, por exemplo, possivelmente vão exigir potências menores enquanto acróporas de superfície vão se adequar a potências maiores. Outra coisa que você precisa levar em conta é a aclimatação luminosa na hora em que coloca um SPS no aquário. No mundo ideal você compra o seu SPS saudável na loja, mede o par em que ele se encontra na bateria e posiciona ele num local do seu aquário com potência de iluminação semelhante. Mas nem sempre isso é possível porque não é todo mundo que tem um aparelho pra medir o par. As melhores luminárias do mercado trazem um mapa de par em seu manual ou embalagem. Com isso já dá pra estimar mais ou menos a potência. Se você não dispõe dessa informação tenha cautela na hora de posicionar seu coral SPS. Um cuidado maior também precisa ser tomado quando você troca o tipo de iluminação pro coral. E eu vou falar isso baseado em experiência pessoal também, tá? Por exemplo, você compra um SPS que está sob iluminação de lâmpadas T5 e vai colocá-lo em um aquário com iluminação por LED. É bastante interessante você posicionar o coral num local com a potência um pouco mais baixa e ir subindo ele aos poucos dependendo do SPS comprado. Mas qual a potência ideal pra corais do SPS? As necessidades dependem muito do tipo de SPS. Falando das acróporas que costumam ser mais chatas, empiricamente dá pra falar que pra uma boa parcela delas, uma faixa entre 300 e 400 de par vai atender as necessidades quando bem aclimatados. Iluminação insuficiente vai acabar diminuindo a taxa de fotossíntese e prejudicar a população de Zoxantelas. O excesso de iluminação pode desencadear um processo de fotoinibição, que é um estresse fisiológico que acomete organismos fotossintéticos. Explicando de um jeito mais simples, a maior potência de iluminação pode causar danos às Zoxantelas e ela não vai executar seu papel fotossintético corretamente. Isso vai produzir algumas espécies reativas de oxigênio que serão tóxicos pro coral. Como resposta, o coral vai expulsar as Zoxantelas e entrar em estado de branqueamento. Lembrando que já falamos sobre isso nos vídeos sobre iluminação. É verdade, na natureza muitas acróporas de superfície também ficam embaixo de um par muito alto. E uma das razões de não rolar fotoinibição está relacionada com o próximo tópico desse vídeo. Circulação é extremamente importante na manutenção da boa saúde dos corais SPS. Primeiro, porque vai evitar o acúmulo de detritos no meio da colônia quando ela estiver grande. Segundo, porque vai ajudar com que o coral atinja formações semelhantes às que ele tem na natureza. É muito comum se ver por aí aquários com SPS que têm uma formação completamente diferente da encontrada na natureza. E a circulação tem influência direta nisso. Por exemplo, essas duas acróporas são da mesma espécie. Adivinha qual provavelmente cresceu sob circulação mais fraca? Mas o que a circulação tem a ver com a potência da iluminação? Uma coisa que muita gente não sabe é que uma circulação potente previne a fotoinibição das oxantelas por excesso de iluminação. Inclusive, a gente vai deixar um artigo bastante interessante sobre isso na descrição do vídeo. Então, possivelmente, é por isso que você vê aquários com iluminação fortíssima e com acróporas crescendo sem branquear ou fritar, como alguns aquaristas falam. Puta vida! No meu aquário, por exemplo, o topo dessa Yonge do centro está embaixo de um par de mais de 600 e está crescendo com um aspecto bastante saudável. Mas eu tenho uma circulação bem robusta nesse aquário. Quando falamos de temperatura e salinidade para aquários de corais mais exigentes, como SPS, temos que pensar no porquê chegamos a determinadas convenções. Pensa no seguinte. Existem recifes com águas mais quentes do que outros e com salinidades maiores do que outros. O que nós aquaristas adoramos fazer? Não sei. Pegar um coral de cada canto e juntar tudo numa caixa de vidro. Então não fica difícil de deduzir que o legal seria manter um valor médio para deixar todo mundo feliz. Quem está feliz, dá um grito! Empiricamente, a gente pode assumir que os valores mais recomendáveis para a temperatura de aquários de SPS ficam entre 24 e 27 graus e de salinidade entre 1.024 e 1.026 de gravidade específica. E é mais recomendável ainda não ocorrer em variações bruscas nesses parâmetros em um curto intervalo de tempo, porque muitos corais são mais sensíveis a essas variações, principalmente a longo prazo. Então procure manter sua salinidade em um valor fixo e a variação de temperatura em no máximo 1 grau. Mais uma vez, empiricamente, dentro da faixa que falamos há pouco, costuma-se ter os melhores resultados. Mas meu aquário é mais quente e varia mais do que isso. E eu tenho espécies aqui que não morreram. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Lembre-se que estamos considerando situações ideais para a maior parte dos corais. Fato que alguns são mais tolerantes do que outros, principalmente a curto prazo. A longo prazo, numa situação dessas, você pode ter problemas de crescimento e desenvolvimento saudável dos seus animais. O controle de cálcio, reserva alcalina e magnésio é muito bem-vindo quando falamos em saúde de corais SPS. Manter valores aceitáveis e sempre constantes desses elementos vai ajudar no desenvolvimento e saúde dos corais duros. Então, quanto menor a variação, melhor. Os valores indicados para cálcio estão em torno de 400 ppm, reserva alcalina em torno de 7 e magnésio por volta de 1.250 a 1.300. Não tem problema subir um pouco esses valores, mas não é recomendável deixá-los muito altos, pois eles vão interferir no processo de esqueletização do coral. Tenha sempre em mente que conforme as mudas e colônias vão crescendo, maior vai ser o consumo. Então, não se esqueça de adaptar a sua reposição sempre. E esse controle pode ser feito principalmente através de testes de qualidade. O tipo de reposição fica a critério do aquarista. Os métodos mais usados para repor esses elementos são balin e reator de cálcio e nós já fizemos vídeos detalhados sobre essas formas de reposição. Outra reposição importante para a manutenção saudável de corais SPS é a reposição de elementos traços. O químico Hans Werner Baren, criador do método Baren, publicou um artigo sobre as funções dos elementos traços. E eu vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser ler. Dei um soco na preguiça. Os meios mais comuns para repor elementos traços são o uso de um balin de qualidade, TPAs ou a dosagem dos elementos diretamente usando produtos de qualidade. Um acompanhamento mais minucioso da concentração desses elementos pode ser feito através de testes por ICP. Nós já fizemos um vídeo explicando como esses testes funcionam e em breve em uma de nossas lives vamos fazer juntos a leitura de um deles. O controle de nutrientes como nitrato e fosfato no aquário foi por muito tempo polêmico. Havia os que defendiam que um aquário de SPS deveria ter níveis indetectáveis de nitrato e fosfato. Hoje nós sabemos que isso não é necessário e que níveis baixos detectáveis desde que controlados são bastante bem-vindos para se manter corais saudáveis na maior parte das vezes. na natureza e até em nossos aquários os corais além da simbiose com os oceantelas vão se alimentar de zooplâncton e partículas em suspensão. É fato que a alimentação de corais vai favorecer o crescimento e saúde independente do tipo de coral. Vou até deixar alguns links na descrição sobre artigos científicos que falam isso. A opção de alimentar com alguma suplementação fica a critério do aquarista que vai julgar se acha necessário ou não oferecer essas opções aos seus animais. Hoje em dia existem muitos alimentos de qualidade e até alimentos vivos para os que optarem por essa forma de suplementação. Particularmente a gente acha interessante escolher a forma estabelecer uma rotina e analisar os resultados. Em breve nós vamos fazer um programa específico sobre a alimentação de corais. Então aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho se você ainda não fez isso para ser avisado sempre que nossos vídeos saírem. Chegamos ao principal ponto que atrai a maior parte dos aquaristas para o sensacional universo dos SPSs. As cores. Mas como manter seus corais SPS coloridos? Não sei. Primeiro vamos entender de onde vem a cor dos SPSs. Para explicar da maneira mais simples possível o pigmento dos corais é produzido para protegê-lo da radiação ultravioleta. Seria como se ele funcionasse como um filtro solar. Sem esse pigmento o coral geralmente vai ficar com um tom acastanhado proveniente das oxantelas em seus tecidos. Parte desses pigmentos dos corais fica ainda mais evidente e destacado sob luzes actínicas ou LEDs azuis. Alguns corais como montíporas, acróporas e ongues por exemplo são SPSs mais fáceis de se colorir do que outras espécies de acróporas por exemplo. De qualquer forma para se extrair cores dos seus SPSs principalmente dos mais exigentes você vai precisar estar em dia com todos os tópicos que falamos nesse vídeo principalmente iluminação e qualidade da água. E quando eu digo qualidade da água não me refiro apenas a nutrientes mas também ao equilíbrio de cálcio reserva magnésio e elementos traços além do controle de salinidade e temperatura. Muitos dizem e nós concordamos que a chave para se ter um aquário de SPSs mais exigentes é a estabilidade. É muito comum quando alguma coisa desanda num aquário desse tipo a primeira coisa que acontece é a perda de cores dos SPSs o que como muitas coisas no hobby acontece rápido e demora para voltar o que era antes mas é aí também que está o desafio mais ou menos mais ou menos mais ou menos eventualmente você vai ver aquários de SPS com colônias que tem um brilho e uma coloração extremamente realçados quase que fluorescentes essa condição é alcançada quando o coral tem pouquíssimas as zoxantelas em seus tecidos o que pode ser obtido com a manutenção por um longo período de nutrientes indetectáveis o que com o tempo vai diminuir a população de zoxantelas nos tecidos do coral isso também pode ser obtido com a adição de produtos com cobre em sua composição o que faz com que as zoxantelas sejam expulsas dos corais e mantidas em baixíssimas concentrações visualmente pode ser muito bonito mas dá para deduzir que alguns corais nessas condições podem estar vivendo no limite então vão demandar muito mais cuidados e vão permitir muito menos erros por parte do aquarista o que claramente não é indicado para aquaristas sem experiência de qualquer forma é perfeitamente possível extrair ótimas cores dos seus SPS sem precisar levá-los ao extremo se você assistiu o vídeo até aqui com atenção já deve ter deduzido que para o seu SPS crescer com uma formação próxima à que ele tem na natureza você vai ter que dar condições que a natureza oferece em seu habitat água é mesmo? água decente luz e circulação tenha em mente que as formações diferentes de corais duros não existe à toa são resultados de milhares de anos de evolução e adaptação ao meio dito isto se você acha que tem boas condições em seu aquário para oferecer o melhor aos seus SPS não esqueça de conhecer a formação da colônia antes de adquirir o coral a gente vê muita gente comprando acróporas galhadas e colocando no alto de suas rochas próximas à linha d'água e o coral como vai crescer para cima praticamente não vai ter para onde crescer ou às vezes o aquarista compra um SPS que cresce em forma de prato e coloca ele entre duas rochas que estão próximas e o coral não vai ter espaço para se desenvolver as formações mais comuns de colônias de corais SPS são essas e conhecer a forma que o coral vai ter antes de adquiri-lo porque muitas vezes olhando só a muda não dá para ter muita noção muita gente pergunta em nossas lives sobre quais seriam os SPS que são mais tranquilos de se manter então vamos mostrar alguns deles mas não nesse vídeo o próximo vídeo dessa série vai ser um ranking dos corais SPS mais tranquilos de se manter e quando falamos mais tranquilos não significa que você pode jogar ele em água de esgoto ou embaixo de qualquer luz vagabonda mas são espécies que ganham cores com mais facilidade e tendem a ser mais resistentes do que algumas espécies mais exigentes é, tá bom e na sequência o vídeo seguinte dessa série vai falar sobre doenças de corais SPS você vai entender melhor também porque é importante manter ótimas condições para inclusive evitar uma série de problemas que o seu coral pode ter vou aproveitar para agradecer a importadora Aquamund que nos ajudou muito com o material desse vídeo se você é lojista de qualquer parte do Brasil e ainda não conhece a Aquamund acessa o Instagram deles entrar em contato um grande abraço e até o próximo Hip Show Tchau 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 Tchau